Olá, eu sou Tamares Horta Garcia, professora na rede pública estadual da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje eu vim apresentar um dos muitos textos que já estão publicados no site Brasil, Bicentenário das Independências. E o texto que eu escolhi foi do professor Eduardo Rai Cardoso, da PUC do Rio de Janeiro, intitulado A Independência do Brasil em Cantos, Teixeira e Souza e o Monumento à História da Nação no século XIX. O texto do professor nos leva a uma outra obra escrita por um brasileiro que vivenciou o período da Independência, o que por si só já é muito interessante. A obra apresentada por ele é um poema lírico, épico, dividido em 12 cantos, do qual contém 12 mil versos. Então, é uma obra fantástica, grande, um verdadeiro monumento à nação brasileira, só que em palavras. A obra, ela nos apresenta uma homenagem feita à Independência do nosso país. E o seu autor é Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, um artesão de família humilde, afrodescendente, que nunca deixou o seu gosto pela escrita de lado. No texto, o professor Eduardo vai narrando como foi o processo de escrita, como foi o processo de aceitação pela sociedade brasileira, como foi para Antônio escrever esse livro, então é muito interessante. E nos seus versos, Antônio Teixeira e Souza faz uma homenagem ao processo de Independência e aos líderes que ele considera importantes para chegar nesse processo. Mas, além disso, por ser um monumento à história, traz diversas informações do período. Como, por exemplo, debates e assembleias e na imprensa do período, discursos políticos, lutas entre brasileiros e portugueses, mitos e motivos indígenas, até mesmo descrições físicas e geográficas da América. Então, é um produto muito rico para a obtenção de informações históricas. Eu vou apresentar agora quatro propostas de trabalho das inúmeras que podem surgir analisando uma obra desse tipo. A primeira opção de trabalho possível com esse texto é utilizá-la como fonte histórica na sala de aula. Pode-se apresentar aos estudantes trechos, apresentar o livro, como ele foi escrito, a sua capa, e demonstrar a eles como funciona o ofício do historiador. Trabalhando com eles o que são fontes, como utilizá-las, onde encontrá-las, que documentos são considerados fontes históricas. Sabendo disso, o link para acesso a esse documento está de fácil acesso no site do Bicentenário. Ali no texto do professor Eduardo, nas referências, é muito fácil de achar um link que leva direto às obras. Como segunda proposta de atividade, e talvez uma das mais importantes, seja entender o processo de independência através da visão de Teixeira e Souza. Uma vez que, como o próprio site diz, foram as independências, foram várias interpretações, várias visões da independência, e não só uma, e não só dos grandes líderes, a história dos vencedores. Então, tendo uma obra tão rica para analisar, é possível fazer essa análise, entendendo quem foi Antônio, a que grupo ele pertenceu, como ele viu a independência, por que ele tinha tal opinião, o que ele queria alcançar com essa obra, e o que, de fato, ele chegou a alcançar. Seria como uma análise micro-histórica da independência, através da visão de Antônio Teixeira e Souza. Uma terceira possibilidade de trabalho, vem de uma informação muito importante, trazida por Eduardo Wright, quando ele cita que Antônio Teixeira e Souza também publicou diversas obras. Entre elas, a que foi considerada o primeiro romance brasileiro, intitulado O Filho do Pescador. Quando eu li isso, eu me lembrei de um outro dato, que aborda a primeira romancista mulher brasileira. O nome dela era Firmina, ela publicou a obra Úrsula, e ela também era afrodescendente. Como, tendo essas duas informações, como proposta pedagógica, é possível dialogar com os estudantes sobre qual o papel do negro na sociedade brasileira, tanto pós-independência quanto na contemporaneidade. Qual o seu papel na sociedade, na cultura, quais são os créditos que são dados ou não são dados a esse grupo. É possível questionar aos alunos que obras eles conhecem, que romancistas eles conhecem, se eles já ouviram falar desses autores, e partir disso para uma reflexão. É possível também, a partir disso, propor uma pesquisa de autores, de artistas negros, conhecer suas obras, lê-las e até mesmo reproduzi-las. Disso pode sair numa beira-feira de ciências, e até pensar numa possibilidade para o Dia da Consciência Negra, que já está próximo. Como quarta possibilidade das inúmeras que surgem ao analisar esse documento, ainda é possível que, com os estudantes, trabalhar produções da contemporaneidade, com propostas de produções culturais. Depois que já se foi estudado, que já se foi analisado o processo de independência, é possível pensar que, já que Teixeira escolheu trabalhar um texto lírico, poemas, uma manifestação artística, em vez de um texto duro, factual, muito narrativo. Se o estudante, agora, que ele já aprendeu o processo de independência, que ele já fez suas pesquisas, como ele poderia representar isso, utilizando manifestações artísticas que ele gosta e consome? Nisso, é possível incentivar que ele utilize esse tipo de manifestação, como, por exemplo, rimas de rap, de trap, desenhos, grafites, poemas, produção de vídeos. Então, as possibilidades são imensas. As possibilidades de trabalho não se esgotam com esse vídeo. Espero ter deixado minha contribuição positiva e agradeço a todos que ouviram e ao Portal do Bicentenário pela oportunidade. Até a próxima!